Dois alvos foram presos em flagrante. A polícia apreendeu um caminhão, duas caminhonetes, 15 mil reais e um relógio da marca Rolex. Foram cumpridos mandados nas casas dos suspeitos e nas empresas onde eles são sócios. A justiça bloqueou mais de 4 milhões de reais em bens dos investigados. Esse dinheiro tem origem no esquema de desvio de sacos de arroz. Com as cifras que a gente já está, já gira em torno de aproximadamente 4 milhões e meio de reais, se nós considerarmos só no ano de 2022 e 2023. Mas hoje a gente já está vendo, já há indícios de que esses crimes já ocorriam desde 2021. Então a gente pode passar mais dessas cifras. Então não há, não há nos registros, pelo menos, eu posso estar errado, mas não há nos registros da história, das investigações policiais aqui no Rio Grande do Sul. Cifras tão altas quanto essas que a gente está enxergando agora, de 4 milhões e meio de reais já, mais ou menos. Pelo menos aqui na ponteira oeste é o crime de maior expressão. O crime não violenta de maior expressão monetária foi esse que a gente está procurando agora. Foram aplicadas medidas cautelares que somavam mais de 4 milhões de reais. Mas a defesa dos investigados entrou com recurso e reduziu o valor da fiança. Nós pedimos um valor expressivo e a juíza, ela entendeu por bem, né, diminuiu esse valor e hoje, né, os alvos, né, que foram objeto das ações de ontem, eles terão que pagar um valor de 100 mil reais cada um. Mas ainda tem também a questão, né, dele não poderem, né, se ausentarem do domicílio da comarca por mais de 5 dias.